Mais um acidente de trânsito foi registrado no município de Jaru, desta vez na rua Afonso José, sentido Avenida JK, onde segundo informações, o motociclista tentou atravessar a BR-364 para entrar na Avenida JK e acabou colidindo na lateral de um carro de passeio, fazendo com que rodasse e fosse parar na frente de uma carreta no meio da pista. Por sorte do motociclista, o caminhoneiro conseguiu frear a tempo, evitando que ele fosse atropelado ou algo pior acontecesse. O piloto sofreu apenas escoriações leves devido ao tombo. Ao ser perguntado se ele estava bem, ele disse que nasceu de novo. A Polícia Rodoviária Federal compareceu no local e controlou o trânsito para evitar outras colisões. Também não foi preciso ser acionado o corpo de bombeiros. O motociclista passa bem e teve apenas danos materiais.